Aí a bola rolando para Sincão e Xunortim Vai chegando o Sincão, William, pegou a sobra A bola vai para fora, tiro de meta Ivan Aí do Ivan, recebeu de volta Faz a inversão de jogada, está chegando o Paraíba Chegada do Serginho Insisto pela direita, novamente Ivan em velocidade Aí o Ivan vai colocar na área Olha o levantamento, tirou a zaga errada, chegou Rodrigo Santos Tirou errado ali o zagueirão E a chegada do Rodrigo Santos Rua Aí o cruzamento Insistiu Chegou novamente ali o Juan Na sobra Denis Aí de fora da área, Serginho é dele É falta, comprometido, levantamento para a área Tirou Denis Aí deu rebote Olha o Everton de primeira Quase, quase o zagueirão faz um golaço Na caída da bola Everton Lateral Júnortim Aí o toque para trás Olha o Rodrigo Passou pela marcação Aí do Rodrigo É só tocar É só tocar, Jânio Vai pintar o gol Guerreiro Salve em cima da linha De novo Toque do Rodrigo E o toque do Jânio na saída do Serginho E o Guerreiro salvou E aí começa o segundo tempo Boa bola, hein Olha o Paraíba Vai sair do cruzamento Jânio Espetacular Serginho No cruzamento do Paraíba Pegou de primeira Jânio E que defesa do Serginho O Cisinho Aí o Rodrigo De longe A bola passa à direita É só tiro de meta Olha o Cicão Tenta chegar É uma tocada pelo meio Tem o Bruninho aqui na esquerda Pediu e recebeu Aí o levantamento Chegou o Raí E toca para fora Pequenino Raí No meio da zaga Da Júnior Júnior E aí apita o árbitro Termina o jogo No estádio do café Cicão zero Júnior Tim Também zero Altyazão No meio da zaga E aí No meio da zaga E aí E aí E aí